Fala Guerreiros, eu sou o Thiago Furacão Seja bem vindo a mais um vídeo E o vídeo de hoje vai ser um vídeo Bem especial, um vídeo bem incrível A Thaís nos disse Que tem uma cachoeira Aqui perto da fazenda Ela disse que é uma cachoeira top Será? Será que ela tem mesmo? O que você acha? Você acha não? Será que ela não vale errado não Lá para um tanque Um poço bem assim não Será que não é uma trolagem dela assim? Só não mostra muito assim Porque ela está bem limpinha Bem limpinha Porque aqui é tudo piso Hoje Vamos conhecer A cachoeira da fazenda É aqui próximo Thiago Mas é filé mesmo É um ponto turístico Thiago Muita gente vai lá Deve ter até gente lá Porque hoje é final de semana E deve ter gente lá É muito grande É alta? É uma cachoeira grande Eu acho que vocês nunca Eu acho que vocês três, vocês quatro Nunca viu uma cachoeira desse tamanho E galera nós estamos aqui na casa da fazenda Da segunda temporada do Casal Furacão E a Thaís é a capitã dessa temporada Certo Thaís? Aham E ela tem que nos surpreender Aham E eu estou surpreendendo Está surpreendendo Aham Então para quem está acompanhando aí os vídeos aí Cara é um local top né Na hora a gente começa Demais Aí depois né Eu acho que fica uns oito minutos de carro até lá E a gente consegue passar Do lado da cachoeira de carro Caraca Aham Partiu Vamos lá Eu não estou com muita feira isso aí não Eu estou achando que isso aí não Mas vamos lá ué Só sabe indo né Então se ela está dizendo Como que é o título desse vídeo? Vamos conhecer a cachoeira da fazenda Ela não ia falar o título Se é dança e fosse trolada Ou no final está trolada Só que ela não pertence a fazenda Mas é aqui do ladinho Pertence a uma fazenda do lado aqui Então partiu Vamos lá Vamos ver Galera já desce o dedo no like Se você não for inscrito Convido você a se inscrever aqui no canal E bora lá conhecer A tal famosa cachoeira da fazenda Estamos chegando É isso aí Estamos chegando É bem pertinho Aham Só que a estradinha é bem esquisita né Olha isso Nossa se vir outro na frente aí Tem que ver qualquer maior Para passar por cima Olha aqui fica bonita amor ó É Tá vendo que tem a graminha Eu tô vendo o rio ali ó Não ó Entendi Tem ali ó Dá para ver? Ah tá aqui ó Ah ele dá para ver mesmo Pera aí É não é? Não sei É sim É o rio? Deixa eu ver Nossa Ponte Meu Deus Caraca Caraca Thiago Pô eu acho que é por aqui ó a cachoeira Por aqui? Eu acho que sim Olha isso gente Que legal É uma barragem aqui ó Caraca E abre o vidro aí também Para a gente ver Que legal gente Amor encosta por aqui ó Tem umas placas aqui ó Eu acho que é por aqui ó Põe a caminhoneta mais para frente aqui ó Tem o portão aberto Ah tem que deixar o carro aqui então É eu acho que sim Vamos ver Vamos descer aqui gente Vamos ler as placas Ó tem trilha aqui tá vendo? É Vamos ver como que vai ser Chegamos aqui numa trilha A gente não sabe por onde é né amor Vimos uma trilha e entramos Sim Ó Não sei não conheço Ó o barulho da água é forte hein Vamos que vamos Olha que local lindo Olha que local lindo Tem bastante trilhas por aí hein Ah eu acho que nós estamos chegando perto hein Eu acho que aqui Thiago vai dar em cima da cachoeira hein Será? Tá O Elton coloca o Cauê pra trás aí Cauê vem ficar mais Vamos ver, vamos ver A gente tá em cima da cachoeira Parece que chegamos Tô a câmera vem Tá? Tô, a câmera é sua Rapaz Olha isso Caraca velho Chegou demais Vamos ver o local aqui Já Calma Cauê Aqui tá mal Aqui tem que ir embora Caraca velho Aqui O áudio vai ficar um pouco ruim Por causa do barulho Barulho da água Caraca velho Mas eu acho que aqui não vai dar pra ver a altura Ah será? Olha lá a rocha Olha só, olha só Olha só Caraca velho É muito alto? É louro Ah é lá que dá pra ir amor Caraca, olha isso Olha a altura disso Olha a altura disso É Henrique do céu Henrique não vai não Eu não vou Cuidado aí Henrique Eu vou tentar filmar Não, faz aí Henrique É muito alto isso Rapaz, tá saindo fumaça o negócio Caraca 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 É muito fundo, muito alto Olha O que a gente vai fazer? Vamos lá naquele lugar lá Que lá dá pra ver a altura É Da cachoeira Então bora lá galera É alto É alto Galera, estamos aqui na ponte agora Aqui é uma barragem E era por ali que a gente estava E nós vamos ir ali naquela Naquela grade ali Aonde acho que dá pra ver Não sei como tá ficando o áudio Peço até desculpa pra vocês E mano, eu tenho muito medo de altura Você é louco Mas é muito lindo aqui hein Olha ali mano Você é louco, olha aí Sensacional E vamos que vamos Oh Pix De 100 reais pra quem pular Não quer não? Não, eu tô fora Você tá maluco Você vai pular aí de 100 reais Você é maluco, é? Que baratação você encontra? E como é? Gostou? É isso É uma boia ali ó No meio da água Tem E aqui que Caraca mano, é uma Caraca Pega na mão dele Pega na mão dele, pelo amor de Deus Dá pra ver a queda certo? Mentira, nossa Olha lá cara Você tá maluco pai Olha onde a gente estava na beirada lá cara Nossa senhora mano, olha que medo Ah não dá velho Caraca A gente tá comendo e vai lá pra cá Você é louco parceiro Olha isso mano Galera do céu, olha isso velho Olha ali Olha isso papai Ai tem que casar lá pai Tem que casar lá hein cara Você tá maluco Olha lá Thaís Lindo né Thiago Thiago tem trilha pra ir por baixo Eu queria ir por baixo cara Mas eu acho que a gente não vai conseguir Ah não vai não É Galera vou colocar aqui no ângulo pra vocês terem dimensão do local Olha aí galera Olha Cara é muito alto velho, muito alto mesmo É Você tá maluco Olha aqui essas rochas ali ó E aqui Thiago Eles vêm pular Eu acho que fala Como que chamo é então? Bug jump Aqui eles vêm pular de Bumby jump eu acho Bug jump acho que é Imagina é muito alto Caraca velho Tem coragem Henrique Rapaz vou falar um negócio a vocês Não dá não Dá não né Galera é muito louco E a queda é muito forte E lá embaixo escorre bem pouquinho tá vendo? É cara é muito forte Vira tudo em poeira Que lindo Você é louco mano Gente tô impressionado O lugar é incrível É incrível Você é doido mano Deixa eu ver dar uma olhada aí Ali ó Onde que é os lugares que o pessoal amarra as caras pra pular ó Ah é É aqui que o pessoal pula? Aham Você tá maluco Eu não tenho coragem não hein Não tenho coragem de pular de Bug jump aí E se torar O cara não morre do mesmo jeito? É Ah não dá Não dá né Você é louco parceiro Top demais galera O que que vocês acharam da Cachoeira? Ó eu vou ser bem sincero É muito lindo Muito top Mas não é pra mim não Não? Não Não tem medo Você é louco a altura aqui lá E você Wely? Bonito hein Eu achei bonito Top Se realmente for pular aquele lugar onde a gente viu ali Que você falou lá do Bug Jump Eu quero voltar um dia ali pra pular velho Sério você tem coragem? Eu quero Nossa você muito gostou a sensação de pular Imagina que é da Livre Você tá maluco rapaz E você Cauê? O que que você achou? Gostou o lugar Gostou? É? E você Henrique? Paz do lugar Parabéns Mas melhor a gente se não pudesse tomar banho lá né Aí não deu né Então gente Então gente Eu levei até uma toalha aqui Só que a gente só conseguiu chegar na parte de cima da Cachoeira A gente já tá voltando embora agora Pelo que eu entendi lá Pra você chegar na parte de baixo da Cachoeira tem que fazer a trilha Uma trilha É uma trilha É E uma trilha que deve ser de duas horas mais ou menos pra mais aí Só que daí pra fazer essa trilha a gente tem que vir de tênis Não dá pra vir pro Cauê Então a gente pode vir combinar um dia de vim aí Vim cedinho porque assim a gente não conhece lugar Pode se perder também E vim já preparado com tênis Com água Com todas as coisas Vim sem o Cauê E tentar chegar lá na parte de baixo da Cachoeira Porque ele cobra um monte de pijão Então Porque gente Deve ser a coisa mais linda Olhar lá de baixo né Deve ser lindo Mas é bonito né Tiago Top Lá de baixo Aí eu topo Agora ali de cima ali Não vai pra mim não Dá medo né Você tá maluco rapaz Minhas pernas chegam a amolecer A altura eu tenho muito medo É louco Mas é isso aí Fomos conhecer a Cachoeira Aqui perto da fazenda Deixa muito muito like Se você gostou Deixa ideia de trollagem Pra mim fazer com os meninos Aqui na fazenda É nóis Falou e fui Tchau Tchau Tchau